Olá pessoal, bem-vindos a mais um Odetip, aqui no Betopédia, fala-vos de Pedro Ribeiro. Vou lançar agora aqui o Tondela, frente ao Marítimo. Vi aqui a ode do Tondela a vencer este Marítimo, que eu penso que é uma... Na minha opinião, acho que é das piores equipas. Acho que a par do Boloniense, são as piores equipas da Liga, na minha opinião. Vá em frente a um Tondela, que vem de uma derrota um bocado estranha, por assim dizer. O guardias do Oroca foi o melhor em campo. O Tondela merecia ter marcado, e o jogo pode ter sido diferente, não marcou. Esta odd gosto muito, de 2-21. É certo que o Tondela está longe de ser uma potência, como é evidente. Mas o jogo é melhor do que este Marítimo, tem melhores jogadores. E creio que vai acabar por vencer esta equipa do Espanholito, que parece que mudou de mentalidade. Porque quando apareceu, tinha umas ideias interessantes, mas parece que lhe fez mal ir para Setúbal. Não sei o que é que se passa, tornou-se um treinador um bocado defensivo, esquisito. E este time não tenho gostado nada desta equipa. E leva-me a entrar aqui a favor do Tondela a 2-21. Um grande abraço a todos.